Fala galera, beleza? Tchau, Guiroto falando. Domingão, quase na hora do almoço, né? E eu tô aqui pra iniciar a série de dicas e truques rápidos para o canal Quintas da TI, beleza? Então esse é o primeiro vídeo aí que eu vou estar fazendo pra galera aí, vídeos curtos, tá? Então o que que é a ideia aqui? É, primeira dica pra você amigo administrador que realmente não tá administrando nada, né? Tem muitos e-mails que eu recebo aí da galera que fala, poxa, meu ambiente é assim, é assim, na verdade é um workgroup. Por quê? Porque não tem domínio. Aí o cara fica preocupado, como que faz pra gerenciar, como não faz? A ideia é, se você não tem a possibilidade de trabalhar num ambiente de domínio, trabalhe com o Microsoft Intune. É uma solução de nuvem da Microsoft, onde você pode fazer o gerenciamento de políticas de segurança pra esses dispositivos, políticas de aplicativo, proteção de aplicativo, gerenciamento de atualizações, tá? Você pode fazer acesso remoto a esses dispositivos, tá? Tô falando de desktop nesse caso, mas também é possível fazer o gerenciamento de dispositivos móveis, trabalhando com o Microsoft Intune. Aí sim, você passa a fazer um gerenciamento proativo. Você vai fazer um gerenciamento centralizado. Não ainda trabalhando da forma correta, que seria o ambiente de domínio, ok? Com o Windows Server e tudo mais. Mas você tá pelo menos tendo um ponto único de gerenciamento e trabalhando com a proatividade. Essa é a dica pra vocês aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima.